E aí família, tudo verde ou não? É... Tô gravando o vídeo rapidão aqui, na verdade tava preparando outro conteúdo pra vocês Outras informações do Palmeiras que eu vou postar esse vídeo mais tarde, tá? Essas informações que eu já, inclusive, tinha editado Eu tava quase postando, mas saiu um vídeo aqui do Luiz Adriano E eu preciso trazer aqui pra vocês Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação aí Todas as etapas são importantes pro vídeo chegar pra mais palmeirense E pro máximo de palmeirense possível Principalmente pra aquele palmeirense que tava metendo pau e dizendo que a culpa dessa crise era da torcida Que a torcida tem que ir pro estádio pra apoiar Que o papel da torcida é esse Vai ditar o que o torcedor tem que fazer Vai ditar o que eu tenho que fazer com o dinheiro que eu paguei e o meu ingresso Inclusive eu falei disso no vídeo que eu vou postar mais tarde Então fiquem ligados no vídeo E também às 7h30 eu estarei no canal do Porco Raiz, tá? Às 7h30 da noite eu estarei lá fazendo uma live com eles E já já solto o vídeo do Luiz Adriano Mas o que o Luiz Adriano falou aqui pro torcedor Se fosse uma diretoria competente Ponta firme Demitiria o Luiz Adriano Não quero saber se tem que pagar multa O que que tem que fazer Ó, onde... Quem é ele pra mandar o torcedor ir pra aquele lugar? Se ele não tá fazendo dele Por que que inveta ele mandar o torcedor pra aquele lugar Ele não entra dentro de campo e não mostra que Ele... Ó, eu vou ser o diferencial Você tá falando de mim? Então peraí, vou te mostrar que eu vou ser o diferencial Desculpa torcedor Pelas vezes aqui que eu Passei pano pro Luiz Adriano E falei que ele era um bom jogador Que era um jogador tecnicamente... É... Esforçado não, né? Esforçado não é a palavra pra dizer pro Luiz Adriano Mas eu falei algumas vezes aqui Falei, ah gente O Luiz Adriano é um jogador diferenciado Tipo, ele sai da área Se ele quiser jogar muito Ele pode Então me desculpa por ter passado pano pro Luiz Adriano Por achar que ele poderia ser a diferença aqui no Palmeiras Porque eu sei que na noite Ele é um ótimo jogador Né? Na noite ele é um bom jogador Joga... Né? Pra... 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 Pra as mulheres aí Ele... Ele joga bastante Agora Pra vestir a camisa do Palmeiras E honrar a camisa que ele veste Ele não joga não Ainda manda o torcedor pra aquele lugar Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês Como eu não vou editar Vou colocar direto aqui na tela É... Deixo a opinião de vocês Sobre o que ele falou aqui Vamos ver se dá pra vocês entenderem Com todo respeito Posso falar uma coisa E manda o torcedor pra aquele lugar Sabe? Acho que o torcedor é palhaço Acho que o torcedor é otário Haha E se ele falasse um negócio desse pra mim Ai... Eu queria escutar E não vem torcedor... É... Torcedor aqui defendendo Não Fala... Ah... Vocês xingam Vocês também podem ouvir Gente... O cara ganha quase um milhão por mês Se eu ganhasse quase um milhão por mês Podia eu me xingar Do que vocês quisessem Um milhão, gente Pra fazer o mínimo Que é jogar Pô... Você não tá jogando É... Não tá jogando Tem que aceitar as críticas Às vezes o que precisou Passar a mão na cabeça Passou a mão na cabeça Mas isso é a rescisão de contrato Hoje Eu quero ver o que vai acontecer Se vai levar apenas mutinha Se vai ficar fora Vai fazer igual fizeram Com alguns jogadores aí, né Que foram pra baladinha Vai deixar o jogador fora Depois vai reintegrar ao elenco É isso que vai acontecer Parabéns, Luiz Adriano Por ter dado mais motivo ainda Pro torcedor odiar você Até pra aquele torcedor Que defendia sua permanência Aqui no Palmeiras, tá? Parabéns por isso Gente, inacreditável Eu até tive que olhar Umas cinco vezes Pra ver se era isso mesmo Que eu tava escutando Da boca do Luiz Adriano É o que eu tive que escutar Assistir o vídeo Umas quatro, cinco vezes Pra ter a certeza Bom, torcida, é isso, tá? Vou terminar o vídeo por aqui Como eu falei Mais tarde eu volto aí Com mais informações do Palmeiras É... Que eu já tinha, inclusive Feito o vídeo pra vocês A gente se vê aí na próxima Um beijo, um abraço Até mais Avante, palhaça Deixa o comentário de vocês Eu não tenho mais nada pra falar Só que Se ele tiver no jogo domingo E eu estiver presente Ele vai escutar Respeita o torcedor Aquele que tá do lado de vocês A gente que paga o salário de vocês Torcedor que paga o ingresso Que compra a camisa Que é só se avante Respeita o torcedor Sem o torcedor Vocês não seriam nada Sem o torcedor Vocês nem estariam onde vocês estão Sem o torcedor Nem existiria o Palmeiras Tamo junto Um beijo, um abraço E avante Tchau